A Copa do Mundo de Overwatch já tá pra começar em alguns meses e olha só que fantástico! Já vamos ter em breve a divulgação da seleção oficial brasileira que vai estar representando o nosso país lá no Mundial de Overwatch. Portanto, tá na hora de o quê? Você conferir ao vivo a revelação desses nossos heróis brasileiros que vão representar o Brasil. Olha só, a divulgação oficial da seleção brasileira de Overwatch vai ocorrer hoje. Hoje à tarde, 13 horas, dia 5 do 7, durante a Overwatch Contenders, que vai estar rolando com o game hoje, dia 5 do 7, a 1 da tarde. A partir desse horário, durante o evento, teremos a divulgação oficial da seleção brasileira. Portanto, você não pode perder a oportunidade de estar presente e conferir ao vivo quem serão os jogadores que estarão representando o Brasil nessa Copa do Mundo de Overwatch. Veja o link na descrição desse vídeo e você vai acessar o site da Overwatch Contenders. Lá você pode assistir todas as transmissões e bem como observar os horários dos próximos jogos. Lembrando, a divulgação oficial da seleção brasileira de Overwatch vai ocorrer hoje, dia 5 do 7, às 13 horas, 1 hora da tarde, durante a Overwatch Contenders. Portanto, não se esqueçam de aparecer lá, checar a live stream e, é claro, ficar de olho no Brasil para quando a gente vai conferir os jogadores oficiais da seleção brasileira. Fora isso, também não se esqueça de seguir as redes sociais da seleção brasileira, o hashtag TeamBrasil. Os links das redes sociais estão na descrição desse vídeo, juntamente com o link da Overwatch Contenders. Não se esqueça de seguir as redes sociais para não perder as últimas novidades e, é claro, ficar sabendo de tudo o que está acontecendo com a seleção brasileira na preparatória para a Copa do Mundo desse ano. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal da Central para não perder os nossos uploads e vídeos diários. Clique no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade. Cheque também o nosso site, o portalcentral.info, para ficar de olho nas últimas notícias do mundo dos games, filmes e séries. Fechou? Vamos então para frente com o hashtag TeamBrasil e torcer para os nossos jogadores brilharem muito nessa Copa. Galera, que foi o Lionel Central, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais!